Antes de começar, queria dar os parabéns ao Abel. Parabéns, Abel, pela conquista da Taça dos Libertadores, pelo segundo ano consecutivo. Parabéns, se bem que, para mim, o melhor momento da final, epá, não foi nenhum golo, não foi nenhum festejo, foi este. Você já fez o segundo gol. Vamos ver. É a primeira simulação por agressão de árbitro que não foi agressão. Esse é o Deus. Exatamente, o avançado Dave Varsan, para queimar tempo, atirou-se para o chão depois de ser agredido pelo árbitro. Começamos por isso, com mais uma edição de... Não é assim que funciona. Ah, repara, Dave Varsan, não vale a pena simular-vos uma agressão do árbitro porque... Nota. Não é assim que funciona. Não é? Não dá para enganar o árbitro com o árbitro. Não me esqueçam de quem é que é hoje, tá? Atenção. Não sei se já repararam que é Natal, que há prendas prontos para dar. Há amigos, há família, há tudo. T-shirts, são quase a acabar os M's. Só temos dois M's. É dois, não é? É dois. Não é para se apressarem, mas não há quase. E está aí o Natal. Começamos, então, este relatório com uma atualização na minha novela favorita, como ora então o nosso amigo Super Rendeiro do Espaço. Tanta coisa gira este mês. Foi detida ao final da manhã a mulher de João Rendeiro. Durante a tarde esteve nas instalações da polícia judiciária e vai pernoitar no estabelecimento prisional de Tires. A mulher de 69 anos passou a noite na prisão de Tires. Exatamente, sim. Quem se lixou até ver foi a mulher de João Rendeiro. Enquanto ele pôs a pinha coladas entre os seios de uma prostituta numa ilha paradisíaca do Pacífico, a mulher dele adormece num daqueles colchões com as bolas de fora numa cela fria em Tires. Ganda gaspa. Nem pelo amor regressa a Portugal. Se a ideia ao atacar a Maria é fazer-me regressar a Portugal, não terá qualquer êxito. Se uma mulher for detida e tiver que cumprir uma pena, nem isso o leva a regressar a Portugal. Ah, como é lindo o amor. A mulher do Rendeiro que foi detida, entre outras coisas, por existir, imagine-se, perigo de fuga. Por se ter considerado existir um forte perigo de fuga. Fortes suspeitas de que estaria na iminência de sair do país. Exatamente, não sei naqueles foram buscar essa ideia. Também não me vai responder a esta última pergunta, com toda a certeza, mas vou-lhe perguntar na mesma. Que horas são? Horas de comer pão. Exato, o Rendeiro está em parte incerta e eles estavam com medo que ela também se pudesse andar. Entrou o caso, a trama adensa-se. Parece que ela não fugiu imediatamente com o marido. Por quê? Não queria ficar afastada. Do amante. Se bem que esta notícia, portanto, é da Tânia Laranjo. Ou seja, pode ser verdade. Pode ser verdade. Mas também pode ter sido escrita, com os olhos fechados, a carregar ao cadastro com os pés no tablet e o corretor automático é que estava a construir a história. É uma destas. Verdade ou não, uma coisa é certa, João Rendeiro confirma que há realmente um amor na vida da sua mulher com o qual ele não consegue competir. Sobretudo dos seus três grandes amores com os quais eu não consigo competir, que são as três cadelinhas que nós temos. Portanto, mais amores que se... A Joana, a Clara e a boneca. Sim, sim, as cadelinhas. A Joana, a Clara e a boneca. Imaginem o estado daquela relação. Amor, vou para um destino paradisíaco, queres vir? Não, não, prefiro apanhar a merda de três cães. Mas atenção, aquelas cadelas são mesmo muito especiais. Reparem. Tenho, tenho, claro, tenho saudade dos pequenos elementos que fazem a nossa vida. Os objetos, o sabor, os odores, tudo, as cadelinhas. Tenho saudades da sua mulher, presumo. Evidentemente. Sim, sim, tenho saudades de Portugal. Tenho, tenho de tantas coisas, de objetos, das cadelas e da tua mulher. Ah, isso também. Não é normal. Atenção. Eu desconfio que aquelas cadelas não são normais, pá. Eu aposto que elas têm, tipo, diamantes escondidos no vaso ou coisa que eu vejo. Eu investigava aquelas cadelas. 90% da hipótese que os quadros desapareceram estão enfiados nas cadelinhas. Entretanto, João Rendeiro deu cabo de outra relação pessoal. É um homem inteligente, sibilino, manipula e joga. João Rendeiro mente com todas as palavras. A partir do momento em que João Rendeiro está desesperado contra tudo e contra todos, porque ao atacar-me falsamente a mim... Carlos do Paulo, advogado e homem com nome de relação romântica abusiva, disse que João Rendeiro é um aldravão e isto, atenção, numa altura em que ainda representava legalmente o João Rendeiro. Eu representei e neste momento ainda represento o doutor João Rendeiro. O doutor João Rendeiro fez uma afirmação que é completamente ofensiva da minha honra, da minha dignidade, do meu bom nome. Lá está. O problema do Carlos do Paulo é não ser uma cadelinha. Talvez dessa forma conseguisse ser amado pelo dono. Se bem que, tal como as cadelinhas, o Carlos do Paulo até era bastante fiel. Basta recuar um mesito. E, portanto, continuar a representá-lo mesmo sendo foragido à justiça. Com certeza que eu continuarei a representar o doutor João Rendeiro, com toda a dignidade. Porque é esse o papel do advogado. Doutor Carlos do Paulo. Porque o advogado não é só para os processos fáceis. Vai continuar a representar o João Rendeiro, dizia o Carlos do Paulo. Há um mês. Há coisas um mês. Vai continuar? Então não vou, com certeza. Mesmo que ele fuja. Epá. Carlos do Paulo, que nota rápida, era advogado dos clientes do BPP, lesados por João Rendeiro. Depois cagou nos clientes do BPP, lesados por João Rendeiro, e passou a ser o advogado do João Rendeiro. Por isso é que é divertido ver aquele almozinho que dizia coisas destas. João Rendeiro, neste momento, é um homem livre. O doutor João Rendeiro não tem direito à indignação. Não tem direito a achar que foi um julgamento político. O doutor João Rendeiro, neste momento, não está em falha para com nada. E agora destrata publicamente o João Rendeiro. Epá. O que é que terá mudado? Esse plano foi-me apresentado por um advogado. O advogado a que se refere é o doutor Carlos do Paulo. Sim, exatamente. Foi esse advogado que me fez mudar de ideias. Eu, até setembro, não tinha qualquer plano de não regressar a Portugal. Sou ele que se voluntariou a apresentar uma solução. Parece que se enganou ao meio, não é? A ideia não foi minha. A ideia foi do Carlos, do Paulo. Mas sim, João Rendeiro traiu o advogado Carlos do Paulo e disse que a ideia da fuga tinha sido dele. O Carlos do Paulo deve ter ficado mesmo incrédulo, é ou não é? Como é que é possível? Um homem que rouba milhões, foge à justiça, abandona a mulher e não volta nem para atirar da cadeia. Trai o advogado. Já não se pode confiar em ninguém. Para fechar, só mais este miminho. Quanto é que precisa para sustentar, digamos assim? 3, 4, 5 mil euros, 5 mil euros. Por mês. Por mês, sim. João Rendeiro, o homem que depois de burlar tudo e todos e ser posto a andar, diz que não precisa de muito para sobreviver. Quaisquer 5 mil euros em um hotel de luxo e pá, aí está ótimo. É tudo perfeito nesta história do Super Rendeiro do Espaço. Esta entrevista João Rendeiro marcou o arranque da CNN Portugal e, atenção, que substituiu, não é? A TV 24. No meu entender, começou mal. Vejam se percebem porquê. Damos-lhe as boas-vindas à CNN Portugal. Vai começar o Jornal da CNN. Exatamente. A CNN. Afinal, é CNN. Não, não. CNN. 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 O cérebro bloqueia. CNN. 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 É CNN que se diz. Tem uma bragonha de lá que os americanos vejam. Então estão todos... CNN. Não, não. CNN. Vou dizer sempre CNN. Fiquei para vocês. Não resulta sem o Yen. CNN. Bom, ainda no tema detenções mediáticas. O neonazi Mário Machado foi detido esta terça-feira... Por suspeitas de crimes de ódio racial e incitamento à violência na internet. Mas foi a posse de arma ilegal que motivou a detenção. Mário Machado, o neonazi mais conhecido de termos por cá, não é? Foi detido por, lá, coisas lá dele, do ódio racial. Há quem faça coleções de celos. Há quem há negros. Cada um que a sua também. A Julhato aqui também. Estive três dias dentro. Quando saiu, era um homem novo. Um homem portado, totalmente. A frase de Voltaire faz todo o sentido. É perigoso estar certo quando o governo está errado. Muito obrigado. Viva a vitória. Ou então fez a saudação nazi. É possível. Também pode ser isso. Foi uma parvoíça, não é? Não por ser um dos mais evidentes símbolos do mal, mas é que assim dificilmente entra na próxima edição do Big Brother Famosos. Porque a TVI expulsa concorrentes que façam a saudação nazi. Portanto, em termos de TVI, o Mário Machado assim fica limitado às manhãs do Goxa. Foi de resto mesmo muita forte no que diz respeito à alegada criminalidade. Confirma-se que a casa do presidente do Porto também esteja a ser alvo de buscas. O que é que vem fazer hoje a Odiciária? O que é que as autoridades procuram exatamente? Sozinho lá entrou no DCIAP e quarenta minutos depois regressava no mesmo tom. A casa do presidente do Futebol Clube, Porto Jorge Pinto da Costa, foi também alvo de buscas. Aqui na casa de Pinto da Costa esteve o procurador Rosário Teixeira. Vou ser honesto, pá, não foi fácil fazer pesquisa para este tema porque um gajo mete no Google buscas Pinto da Costa, ou investigação Pinto da Costa, e aparecem merdas dos anos 90, 2004, 2015, um gajo já andou por mim a ver merdas e não tem nada a ver com nada. Acho que andou só a ver merdas e depois é que repara, isto é em quatro por três. Ah, eu não namorava com esta donzela, era com outra jovem donzela. Ele tem uma alcatela. Ah, estou a ver as notícias erradas. E assim é o deixado. Portanto, como tinha umas imagens antigas lá atrás pelo meio, vocês me deram conta. Seja como for em termos de Pinto da Costa, o Jorge Nuno nem é o único desta história. O principal visado desta operação será Alexandre Pinto da Costa, filho do presidente do futebol Clube do Porto. Será pago também a Alexandre Pinto da Costa pelo menos 2 milhões e meio de euros. Há aqui um triângulo suspeito entre Alexandre Pinto da Costa e os empresários Bruno Macedo e Pedro Pinho. Um esquema, portanto, entre diversos empresários, entre os quais Alexandre Pinto da Costa para desviar Gita do clube. Onde é que eu já ouvi esta história, pá? Comportamentos que eu considero um pouco estranhos em relação à participação do filho de Jorge Nuno de Pinto da Costa, Alexandre Pinto da Costa, e Pedro Pinho, que era o seu parceiro na Energy Soccer. Existem ali algumas coisas que fazem-me acreditar que possa talvez haver desvios de fundos no futebol Clube do Porto. Exato. Rui Pinto, não da Costa, neste caso, já tinha alertado em 2019 quando a Justiça Portuguesa o foi buscar à Hungria. Seja como for, até agora um dos meus personagens favoritos é este. Outro empresário envolvido na operação fora de jogo é Bruno Macedo. Chegou a ser detido no mesmo dia de Luís Filipe Vieira. É nome presente nestes três processos. Exatamente. Bruno Macedo, de quem eu já tinha falado aqui. O Benfica comprou um jogador brasileiro à Master de Bruno Macedo por um preço claramente sobrevalorizado. Bruno Macedo terá vindo depois compensar Luís Filipe Vieira. O Ministério Público diz que pelo menos 2 milhões e meio de euros tiveram origem em fundos do Benfica. Exato. Pagas a mais ao empresário. Depois o empresário devolve por fora. É o clássico. Bruno Macedo, que alegadamente fazia parte do esquema para sacar dinheiro do Porto e entregá-lo a alguém por fora, ficando ele também com o pedacito lá dele, já tinha sido detido no mesmo dia que o Vieira, por alegadamente fazer parte de um esquema para sacar dinheiro do Benfica e entregá-lo a alguém por fora. E digo-vos uma coisa. Eu acho isto bonito. Fazem falta no futebol português pessoas que consigam superar as rivalidades e trabalhar em conjunto para gamar diversos clubes. Novembro foi de resto muito forte em termos de credibilização do futebol português. Bem cedo, os inspectores tributários acompanhados pela GNR entraram nas instalações do Estádio Municipal de Braga. De Braga, vamos para Guimarães e Inês e imagino que as buscas já tenham terminado aí. A empresa gesta e fute do empresário Jorge Mendes. No total, são 20 os locais das buscas. Derrota por 2-1. O resultado foi mau. A exibição também. Portugal falha o apuramento direto para o Mundial. A derrota com a Sérvia empurra Portugal para o playoff de acesso ao Mundial do Qatar. Pior, era difícil. É, primeiro buscas já com pau e depois a seleção em risco de falhar o Mundial. As pessoas que criticam o Fernando Santos gostam muito de criticar. Mas reparem uma coisa. Colocar um conjunto de jogadores de classe mundial a jogar de forma TÃO NOJENTA é um trabalho realmente impressionante. Epá, é adaltor. É adaltor. O Fernando Santos é uma espécie de panorama mix invertido. Dá-lhes uma pressão mágica que os torna mais fracos. Bom, e já no final do mês, a cereja no topo do cagarelo. Começamos com um alerta. Há um surto de Covid no plantel do Belenço Estado. Foi-nos arrependido que tínhamos 8 jogadores em condições de ir a jogo. E como tal, se não fôssemos a jogo, tínhamos falta de compreensão. Dos 9 jogadores que entraram em campo, 2 eram guarda-redes. Quase todos eram dos Sub-23. Um deles, António Montes, é neto de Cavaco Silva. Foi uma vergonha e foi realmente estranho. Sim, atenção a esta sequência de factos. O Bençar entrou em campo com 9 jogadores, a maioria deles da equipa de Sub-23. Dois deles eram guarda-redes, um era neto do Cavaco e o outro fez um alto gol aos 24 segundos. Pá, nem os Monty Python escreviam a esta merda. Rui Pedro Soares, presidente da empresa que tem uma equipa de futebol, chorou muito no final. Temos jogado aqui hoje. Foi uma vergonha para todos nós. Mas, pelos vistos, não pediu o adiamento do jogo antecipadamente. A decisão não é nossa, não é do Unifica, nós não pedimos adiamento. O jogo depois viria a ser interrompido no início da segunda parte, quando o PSAP ficou a reduzir a 6 jogadores porque lesões. Como é evidente, Portugal foi chacota na comunicação social internacional. E logo no mês em que já tínhamos sido atacados por um senhor nos Estados Unidos da América. Se Portugal estaria trabalhando menos, isso significa que eles estariam produzindo menos. E isso significa que o resto do mundo não terá tanto de... um... Cães de água? É isso. Trevor Noah, ou como é conhecido por lá, o Diogo Atáguas Possível, disse que se Portugal passar a trabalhar menos, isso pode ter impacto em coisa nenhuma, porque somos um país irrelevante. Tema mais grande do mês. Tema mais grande do mês. I apologize for my English already, because my English is like if Borat and Sofia Vergara had a child. Understand? I will try my best not to sound like Schwarzenegger when he first arrived to the States. Tá? Pá! I understand you said we only produce water dogs. Yes, é isso. Because if Portugal is going to be working less, that means they're going to be producing less. And then that means that the rest of the world isn't going to get as much of... They're not going to... What do they make in Portugal? They're going to not get as much... Water dogs? What do they make in Portugal? Yes, I know. You were kidding and you were actually cheering our new labor law that make it illegal for employers to talk to employees after work hours. I know that. Wow, Portugal. This is so gangster. Making it illegal to contact employees out of work. You realize that means now when your boss calls you during dinner, you can just pick up the phone and be like, Hold on, hold on, hold on, sir. Yes, let me put you on a conference call with the police, bitch! I know that. I know, I know, I know. However, however, you made a joke about our country. And you know what? We like jokes about our country. Yeah, we like it. We like a lot. We like jokes a lot. Whenever we make the jokes, pah. Understand or not? We talk shit about our country all day long, pah. But if someone else talks shit about our country, Ah, we chase you down and eat you up like you are a Francinha, okay? A Francinha, a Francinha, you don't know, is an amazing Portuguese dish not suitable for vegetarians because it's like a pile of meat, cheese, of all, and secret hot sauce. It's amazing. You should totally try it. But that's not the point. That's not the point. You made jokes. The joke was that we are not known for anything meaningful so we only produce water dogs. Ha, 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 fucking ha. Very funny. Well, that's not true. Not true. Besides water dogs, we also have Serra da Estrela, Pudinho Português, Cão Negado Transmontano, Rafael Lentejano, and many more dogs. Many more dogs. Seja como for, I wanna apologize. I wanna apologize on behalf of our country because I can only imagine the amount of messages you received saying like We have amazing beaches, and great wine, and codfish, and Ronaldo, and we are number one exporter of cork. So, sorry. Sorry about the cork. Sorry about the cork. You probably received like millions, millions of messages saying Portugal produces a lot of cork. Yes. We do. We have cork umbrellas, cork wallets, cork houses. Very cork. And I understand how ridiculous it may look from your perspective. I know. I know. I know. It's like I can hear you thinking. So I'm making fun of these guys because they are not known for any meaningful exportations. And they come back with, Yes, but we are number one in cork. That's not the amazing burn you think it is. I understand that. But we are number one in cork. We have a lot of cork. If you want some cork, we must send it somewhere. There's a lot of traffic jams just because of huge blocks of cork piling up in the streets. Please take some cork. Give me your address. We'll send you some cork. Well, that's not the point. Bon. Let's forget about beaches and wine and fabulous cork, you know. And let me tell you what you as an American citizen could actually learn from Portugal. Let me start by the big issue of the moment. Vaccination. I've been told that in your country with the richest on earth, with some of the greatest scientists and the all time greatest in everything. Oh my god, America, make love to me. Make love to me. People don't get vaccinated because freedom. I'm gonna be honest. We also have Madame Grafino, a crazy judge, and the lady of the muzzle. We have some crazy motherfuckers as well. However, they exist in really small numbers in Portugal. Very few. One of the most vaccinated countries on earth. Roughly 98% of those eligible here have been vaccinated compared to about 62% in the US. Yes, pa. Virtually everybody is fully vaccinated because we are very strange people, pa. If there is the option of, portanto, staying alive, we choose that option. Haha, I know, totally bonkers, pa. Loucos, crazy shit. Everybody crazy. But I guess in the US, wearing masks is like being a Jew in Nazi Germany, right? Yes, totally makes sense for us. Totally, totally, totally. Not crazy people, you. Since I'm here, let me talk a little bit of other things you may want to import from Portugal. Death penalty. About the death penalty, we don't have it. Yes, in Portugal, we don't have the death penalty since the 1800s. Faz agora 150 anos que o fim das decapitações em praça pública foi assinado pelo rei Dom Luís. Yes, yes, we killed it more than 150 years ago. And, just for fun, let me read some of what was discussed in Portuguese Parliament back then. Barjona de Freitas, our Minister of Justice at the time, invoked the voice of humanity, the principle of science and tendency for civilization. In the 19th century! Tensão. In USA, one of the good guys was saying this in 96. Expand the death tank. That's how we'll protect America. Yes. Death penalty for the win. More death penalty. More the better. More death penalty the better. Meanwhile, in 1860-something, Portuguese Minister of Justice noticed that no violent crime increased since the last public execution more than 20 years before. So, he listened to science, data and decency in the 1800s. When the main exportation in France was, I guess, guillotines. I don't know. One of the deputies of Portuguese Parliament, Ayres Pereira, said at the time Punishment shall not be revenge. It shall rehabilitate the guilty one. And he added that penalty cannot rehabilitate the guilty because you can't rehabilitate a corpse. Funny guy. So, I guess the US could import our values from the 19th century. They're still good. But there's more! There's more! Guns! So, I understand you have a tiny, tiny gun problem in the US. I don't know if it's true, but my cousin, who has a friend who once took a dump in a Battoll side by side with Nicki Minaj, brother-in-law, said to me, said to me, that if you don't carry a semi-automatic, they don't even serve you at Starbucks. I don't know if it's true. Is it true? I totally believe it's true. I totally believe it is. And as a Portuguese, I find that really bizarre. Starbucks, I mean. We have better coffee in a Virtasquinha. That's right. And it doesn't cost us the same as a human kidney in the deep web. A coffee in Portugal is like 60 cents. But that's not the point! Not the point! The point is, I never, ever, ever saw again in my entire life. The only mass shooting reported in Portugal was this. I was walking with my friend on the street. And suddenly, he passes a car. He takes the car out of the window. The person who was at the side of the driver. And he shoots two shots. I came here. He takes the two shots. Here's the impact. No ear. Yes! Little K, famous Portuguese TikToker, was shot while jogging. Don't worry, he's okay. He's okay. Olha, foi um episódio muito triste, inesperado. Ainda hoje estou assim meio abalado com o que aconteceu. As fotos a que a CMTV teve acesso mostram as costas de Jorge Capinha depois do ataque. É visível um hematoma e a camisola ainda pintada pela bala de paintball. That's right. He was shot with, portanto, paint. It was a paintball. So, this very dangerous attack caused, well, zero deaths. Zero deaths, but damaged a lot of nice sweaters. Seja como foi, it was the main issue in morning shows for about a week. Exactly! While you in America weren't decided about what mass shootings should we cover today, we were talking about the dangers of paintballs. and the best way is to wash it off. And you know why is that? Because we're one of the safest countries in the world! Safest country! That's right! We are almost number one in the world! Está em quarto lugar. À frente, apenas a Islândia, a Nova Zelândia e a Dinamarca. We're not number one, yes. Iceland is actually the safest country in the world, but of course they are! There's like twelve people there! And they are too cold to commit crimes! The bullet just freezes out of the gun! Pshuu! Fica aqui! It's like cartoons, you know? There's also New Zealand and Denmark. Both countries still lead us, but again. New Zealand, New Zealand is not a real country. It's a country club. Where Hollywood shoot movies and ships drink rainbows all day long. So we're number four in Global Peace Index. That's really good. That's really good, I know. The USA stands proud in 122. At least side by side with South Africa. Very known for peace. Actually, Portugal is so safe, but so safe, that Brazilians who live here are now posting TikTok videos amazed how they can walk around freely at night. Yes, you can go to an ATM in the middle of the night and survive. Yes, survive. Not even get a shot by a paintball. Nothing. Yes, but sometimes there's a little bit of assassinations here and there, okay? But it's very, very rare. Very, very rare. You have more assassins among TV stars only that we have murderers in total. We have so little mass murderers that we actually kept the head of the main one. Yes, yes, yes. We are sick people. Diogo Alves killed dozens of people in the 1800s. He pushed them from the top of the aqueduct. He was a funny guy. So at the time, Portuguese scientists wanted to study his brain to understand his motivations. So after he was sentenced to death, he was actually one of the last to be convicted to death in Portugal. Well, after that we kept the head. We still have his head in the bottle. We still have his head in the bottle. Yes, we do. It can be seen in Lisbon's Faculty of Medicine. It's a nice weekend planned, isn't it? Hey kids, let's have some ice cream and look at the death murderer's head! Yeah! Another thing for you there in America. Drug problem. Now let me just rub this on your face. Portugal was the first country in the world to decriminalize drug use in 2001. The government agreed that no matter what drug you are caught taking, you would no longer be punished. Yes, while in the US your prisons are piling up with very, very dangerous drug addicts who were caught smoking weed. So dangerous, so dangerous. We took a slightly different approach 20 years ago! 20! Portugal removed criminal penalties. Things like jail time, police records and large sanctions for possession of small amounts of drugs. In Portugal, drug users are treated like healthcare patients. Unwell individuals who need help in rehabilitation before they're integrated back into society. So if they don't judge you, they don't arrest you, they help your treatment. They try to conduce you to a treatment program. Yes, we made a radical move instead of criminalizing common drug users. We, and I hope you're ready for this, we helped, helped people in need. We helped, helped, yes, 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 helped. And now, everyone in Portugal is a drug addict, of course. I will now proceed to overdose myself. Very dead now. Today, the numbers look a lot better. Deaths caused by overdose have fallen dramatically. In 2015, Portugal had the lowest drug-induced death rate in Western Europe. 10 times lower than the UK, and 50 times lower than the US. So I don't know, are you still only interested in the water dogs? If you want to borrow some ideas, we have more! We have more ideas! For you. Abortion! I know America is the land of the free, or something like that. And there's another thing everybody knows about you. You always find a way of making money. It may be pretending to be a fighter, turning eating disorders into a sport, or snitching on pregnant women. $10,000. That's how much money people in Texas can now win in court by successfully suing anyone who helps a woman get an abortion after six weeks. That would include a doctor who performs it, a person who helps pay for it, even someone who drives a woman to an abortion clinic. Of course, that's a really healthy way of organizing a society. Thank you, and your family values, USA. In Portugal, we have legalized abortion, and it's free. We have healthcare for everyone. I know you don't understand that concept, but it's true, it is. And, as expected, nowadays, everyone have abortions every other week. I will now proceed to have an abortion myself. I will. Oh no, what a surprise. There are less abortions each year. Ah, maybe because instead of getting yelled at by Christians... You're in some serious trouble with the Lord. You don't need abortion, you need Jesus. Portuguese women are being taken care of by medical professionals who then help them with health advisors. Yes, strange. Yes. Medical knowledge works better than burning plastic babies outside abortion clinics or something like that. Who would ever guess? Who? 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 Gay rights. We have those. I always find very amusing whenever some right-wing Christian values politics in the USA turns out having a collection of sex buddies organized by color. Of course, there's racism and homophobia in Portugal, too. As in every part of the world, we have chamados atares do caralho. Yes, we do. Yes. Yes, we do. However, as a country, we are doing our part. You know? That's right. Portugal is one of the few countries in the world that guarantees sexual equality in its constitution. But some of our most prominent right-wing politics are gay. And no one gives a fuck. Okay, when a minister of culture is gay, and no one likes it. But that's not because of her sexuality, but because, in the midst of a pandemic that sent to poverty thousands of workers of the industry, she said, she said, listen to this. Now it's not the time to address that problem. We have a late afternoon drink to attend. Yes, yes. She said it live, with camerasmen pointing at her. Thank you very much. And let's see the final drink. Thank you very much. She actually said drink in English. Fancy. It takes more guts to openly say those stupid words that actually coming out as a gay woman in Portugal. Euthanasia. I was going to say that Portugal just approved euthanasia. However, the president actually vetoed the law. It will go through eventually. A such problem, I'm kidding. Must wait a little bit, for a minute. It will go through eventually, of course, under very strict conditions, of course. Unfortunately, you won't be able just to kill grandma and take the beach house. Hopefully someday. Hopefully someday. Conclusion. So Trevor, there it is. Should USA be worried about the lack of Portuguese water dogs? Maybe. However, the main thing, as a Portuguese guy, I look at USA, the greatest country in the world and... And strongly believe that if you took a little bit more from us than water dogs, you probably would be a safer and happier nation. So, 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 I won't demand an apology from you. I won't, Trevor, I won't. I'm not that guy. But, I would like you to do us a favor, though. Two favors, actually. First favor, come to Portugal. Do your show here, if you want. But most importantly, come and try a Francuzinha. I'll help you choose the place if you want. Second favor, you must say PA in a daily show. At least once. PA. We say a lot of PA. It's a sound we use for everything and doesn't mean anything. We just put it in the end of every sentence. You know what I mean, PA? It's like this, PA. Let me give you a small tutorial. Ok, PA? Trevor, how are you, PA? See what I did here? I said PA. We always say PA in Portugal. I don't know it's our thing, PA. It works in every circumstance. Move out of the way, PA! I love you very much, PA. Oh, PA! Cheers, PA! Cheers, PA! Cheers, PA! Cheers, PA! Give me all your money, PA! I'm an American, PA! Yes, PA! It's really easy. You can't even put your PA in the beginning of the sentence. So, did you enjoy your trip to America, PA? PA, I realize they don't have a public health care system. Fuck off, PA! PA, for real? I'm telling you, Trevor. It's our favorite song in the world, PA! Can we forgive Trevor Noah about that water dog thing? PA! Only if he says PA. PA. We forgive you, Trevor. Just say PA. Once in The Daily Show. Just say PA. Just say PA. PA. Just say PA. Just say PA. Trevor. Just say PA. Trevor. Just say PA. Just say PA. Just say PA. Trevor. Coisas Alcalhas que aconteceram este mês. Óbvio que vamos encher o Sr. Trevor com Hashtag Trevor Just Say PA ou Just Say PA Trevor. Coitado, miúdo. Somos bastantes ainda. Depois é ver se o rapaz vem cá fazer o show dele também era giro. Já, agora. Ele está inumaturo, ok? Vamos lá encher o senhor então de Hashtag Just Say PA Trevor. Um grande assunto. Então não é que o Rui Rio sobreviveu? Ainda não eram 22 horas. Os resultados não estavam fechados. Mas a vitória já era definitiva. Sim, sim. O Paulo Rangel, apesar de ter sido misteriosamente recebido por Marcelo a véspera das eleições e de ter o apoio da maioria dos pesos pesados do partido e até de Carlos Moedas que só é presidente da Câmara de Lisboa após ter sido escolhido por Rui Rio. Um almoço com o Carlos Moedas no terreiro do Paço. Eu deixo a interpretação para quem a quiser fazer. Adoram estas. Quer dizer, o Moedas não apoiou o Rangel. Apenas foi almoçar com ele dois dias antes das eleições. Por acaso estavam lá a votar e o senhor calhou. Olha, calhou bem. Apanharam o momento. Foram apanhados, pá. Horas depois de o presidente da Câmara de Lisboa ter dito em entrevista à Rádio Observador que já sabem quem vai votar nas diretas do próximo sábado. Não disse em que é para ficar toda a gente na dúvida. É, pá. É preciso mesmo ser um gênio da análise política para perceber estas. São as pequenas pistas que eles dão, pá. Mesmo porra. Por falar em géneros de análise política. Este mês vai ser rápido, mas vamos lá. Ah é, sim, cá é. Não, na boa necessidade. Ah, 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 ah. Não, entendo, entendo. Tá, 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 tá. Sabe uma coisa? Eu acho que o Marcos Mendes aprendeu a lição. Já não arrisca dizer aquelas coisas que depois saem ao lado. Pelo contrário. Ele agora acerta de certeza. Reparem na previsão que ele fez antes das eleições do PSD. Portanto, eu diria pode ganhar Rui Rio ou pode ganhar Paulo Rangel. Um dos dois vai ganhar. Ora bem, pode ganhar um ou o outro. Boa! Quando uma pessoa pensava que o Marcos Mendes não podia ser mais inútil, hã? Mas já agora, pá, só ao Marcos, ao Marcos. Se tivesses que mesmo mandar acima ao Calhas, quem é que estas que está mais perto de ganhar? Diz-se. Manda só uma, manda só uma. Há alguns sinais aqui, objetivos, que desfavorecem. Não são positivos para Rui Rio e são favoráveis a Paulo Rangel. FALHA TUDO! O homem falha tudo! Mesmo quando aposta nos dois, em casa ou vira falha! Porra! Não é fácil! Oh, SIC. Escusam de meter o Ricardo de Rose Pereira a seguir a fazer piadas sobre política. Metam o nariz do Batetinha no Marcos Mendes e fazem um, dois e um. Fica muito mais barato. Aé, SIC, aé. Não, na rua de cidade. Iá, iá, iá. Não, entendo, entendo. Tá, 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 tá. Já Marcelo também falhou no apoio disfarçado a Rangel, mas acertou em cheio no poste. Provavelmente com estragos menores no carro. Vamos ver outra vez. Ê, 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 Ê. Pois, Ê, 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 foi tarde demais. Se calhar foi por isso que ele vetou a lei da eutanásia. Não vale alguém achar que ele está a ficar xé xé e lhe dê uma ingeça letal. Não é assim que funciona. Bom, entretanto, o presidente Marcelo, não é? Depois do sumo do orçamento do Estado e da queda da Assembleia, lá marcou as eleições para janeiro. Importa para isso falar sobre esse dia decisivo para o futuro... Dá-me essa cadeira. ...do nosso país. Já fazes isso. Agora tens de ver aquilo que o Rastitas fez, pá. Quem? Tu não sabes o que se anda a passar. Aquele escândalo no Spaces. O Spaces é uma espécie de clubhouse, só que só vão lá pessoas que querem muito falar, mas não têm grande coisa para dizer. E o Rastitas foi um dos protagonistas deste mês. O que é que ele fez? Isto. Eu comecei a namorar com ela, ela tinha 14 e eu 24. Sim, são 10 anos de diferença. Ficou conhecido pelo melhor motivo de todos. Um homem adulto que namorava com uma rapariga de 14 anos porque achava que ela tinha 19. Ah, mas ele não sabia, não é? Tipo... Sim, mas pronto, mais ou menos. Depois quando descobriu, acabou, não é? Sim. Não, eu estive com ela até aos 7 meses. Eu não sabia que ela tinha a idade que tinha. A partir dos 7 meses é que eu descobri. E aí, sim, admito, continuei com a relação e estive muito mal. Esteve mal, ele sabe. Esteve mal. Esteve mal. Mas ele não é violador nem nada. Não, violador não. Não, estás parvo. Algumas vezes na vida ele é violador. Não, não. E a partir daí, ah, podem-me condenar. Tipo, podem dizer que eu sou violador. Violador não. Tipo, porque violação... Muito pobre. No meu ponto... Sim, é violação e não é. Porque é muito pior. Eu também prefiro que me chamem próprio do violador. É violação e não é. Tá bem. Depende da perspetiva. Ok. Mas calma lá. Estava ali um senhor a gostar com ele, que eu a ouvi. É o Red Live que é aquele que deu, é que se pôs ao Window quando foi o escândalo da... Esse gajo é bacana. Esse gajo tinha grande cabeça e tudo. Eu curtia do gajo. É pá, sim. Mas deixa só... Ouvis-te um bocadinho desta discussão que ele teve com o Fábio Bartiz, que é um que fazia vídeos que fingia que estava a comer Coca-Cola, mas disse. Saudades. Saudades de um bom vídeo. Antigamente é que se fazia para um YouTube. Podes crer. Eu dizer que ficava desiludido por ter um filho gay. Sim. Ok. É a minha opinião, mano. Isso. Eu não queria ter um filho gay. Como assim homofobia? Desculpa. Mas está tudo bem. Há pessoas que não querem ter um filho sportinguista. Eu não queria ter um filho gay. Homofobia? Onde? Até sabe que eu não gosto de paneleiragem e agora sou homofóbico. É porque também pegam por tudo, sabes? Não, não. Mas o Red Live aqui respondeu. É? Ah, és homofóbico por não querias ter um filho gay. Não. Desculpa. Imagina. Eu não tenho nada contra deficientes, mas não queria ter um filho contra isso minha 21. Percebes? Agora se calhar está um bocadinho mais homofóbico. Não sei. A cada momento que passa. Há bocado disse que ele tinha a cabeça. Se calhar foi precipitado ou não. Pronto, não sei. Depois disto o que aconteceu foi porque eu investiguei este mesmo fundo. O Fábio Martins expulsou o Red Live do seu Spaces. O Martins é do cocó. Comia cocó. Comia cocó. Expulsou-o do Spaces e então eles foram todos para o Spaces da Miss Mushroom para discutirem um bocadinho a homofobia. E por causa disso chamaram o Matapatos que é gay que era para ele ensinar o Red Live que ele não pode dar certo tipo de argumentos como por exemplo este. Eu sou heterossexual. Portanto, obviamente, eu tento meter, eu tento impedir os mesmos, o mesmo género sexual ou o meu filho. Como tu de certeza. Se tu és homossexual aposto tens uma preferência em ter um filho homossexual. Aqui é que tu devias meter o... não é assim que funciona. Eu não tenho a certeza, mas eu acho que não. Ou seja, felizmente, estava lá o Matapatos para defender a comunidade e que explicou muitíssimo bem a dimensão da comunidade LGBT. Vai Matapatos! Defende o nosso orgulho! Vai lá! Dá-lhe aí! E o mundo homossexual não são só os gachos que são muito gays. O mundo homossexual são badacenas. Foda-se. Tentou explicar. Perdi-me um bocado, pá. Tentou explicar. O que é que é o mundo homossexual? São badacenas. Fiquei um bocadinho desiludida contigo, Matapatos, mas se calhar o erro foi meu também de confiar numa pessoa que se chama... Matapatos. 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 Mas, a certa altura, alguém pergunta ao Red Live se era na boa ter uma filha lésbica. Mal que ele não goste de cada gays isso, não é? Acho que não se sai bem. Isto é outro pensamento que o pessoal vai criticar. Eu podia dizer que não, que era a mesma merda, mas não é. Porque, simplesmente, imagina, eu gosto de gajas. Portanto, uma filha minha gostar de uma gaja, eu ainda consigo perceber o que é que ela viu. Tipo, filho paneleiro. Não, 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 não. Filha lésbica. A namorada é boa ou não? É um bocado isto. O senhor consegue perceber? Tipo, ah, pai da boa. Ah, já. Claro que és lésbica. Claro, estou assim até eu. Até ficava mal aos seres. Exatamente. Aquelas tetas, tu não és lésbica. Claro que és lésbica. Pois. Explica-me porque é que há países em que, sei lá, por exemplo, um primo foder com a prima é uma coisa completamente normal. Tu achas que isso é normal? Um primo foder com uma prima? Ai, sabes que eu já tinha saudades para desta boa comparação que é gays e incesto. Já tinha... Mas, portanto, ah, gays tudo. Não vale a pena agora aqui porque sobre incesto esta malta já tem mais coisas para dizer. Não vale a pena estares tu assim. Já decidiram coisas. Depende do nosso texto. Por exemplo, um primo. Se tu só vês um primo da nana e, por acaso, até, opa, no teu caso, assim, uma prima jeitosa e eu, carai, porque não. Só vês da nana ou não tens aquela cena prima, viveste com ela ou estás sempre com ela ou... Aí não há mal nenhum. Agora não venhas dizer. Agora já é diferente. Tu vês a tua mãe da nana e a tua mãe, carai, saíste lá de dentro. Vás pinar a tua mãe. Isso é uma doença, mano. Desculpa lá. Isso para mim não. Ah, para mim também não. Foder a minha mãe. Não sei. Epá. Mas se não vires a tua mãe, já dá, porque a prima... Já dá. A prima dá porque só a vês uma vez por ano. E se for bem, boa. Não sei se estou a perceber isto. Eles não usam bem as palavras. É só uma discussão que eles estão a ter. E depois admiram-se, pá, que são discriminados. Estás a perceber? Quem é que é discriminado? Olha que eu, hoje em dia, quase me sinto discriminado por ser hetero. Acreditas? Como, por exemplo, eu sinto-me discriminado por ser heterossexual e querer ter um filho heterossexual. Eu percebo. Eu percebo. Porque ele prova... Red Live também é uma minoria, não é? É uma minoria que faz parte dos homens brancos que não querem ter filhos gays. Eu percebo. Até o lado dele. Mas ele tem um bar da raiva, ué. Foi isso que eu percebi que às vezes... Não seja por aí. Mas vocês, em vez disso, criticam todas as pessoas que dizem isso porque pensam que essas mesmas pessoas são as pessoas que vos vão insultar. Mas não. Sabem porquê? Porque, hoje em dia, qualquer pessoa que diga qualquer merda na internet, vocês caem logo todos para cima. E é por isso que vocês continuam a ser criticados. Sim. Porque vocês não aceitam qualquer tipo de opinião. E é por isso que vos insultam. Não. Não é por mais nada. Sim. É. Não. Desculpa. Mas é assim ou não? Sim. Não. Não sei. Estou aqui confusa. Não percebi nada. Até agora. Mas eu não vejo uma gaja bissexual como da comunidade LGBT. Eu acho que quase todas as gajas são bissexuais. Vou-te mesmo ser sincero. Red, não. As gajas são todas bissexuais. Mas os homens são... Para mim mesmo, a comunidade LGBT é quase uma lésbica. Mesmo lésbica. Mas é quase uma lésbica ou é mesmo lésbica? Isso agora também depende. Olha, mas para mim, eu gostei deste porque se há coisa que eu acho que fazia falta à causa LGBT, foi uma pessoa também para definir as categorias. de vir um heterossexual, ajudar-nos também a perceber onde é que nós encaixamos. Olha, ainda dizem que não se aprende... Não, aí também. Eu aqui queria agradecer ao Red Live e eu até... Pronto, eu quero dizer que para terminar tenho aqui um áudio que mostra perfeitamente que o Red Live não é homofóbico. Até porque ele só tem uma coisinha pequenina para pedir. Basicamente, eu só espero que vocês consigam começar a normalizar o facto de haver alguém que ainda combate um bocado a masculinidade. Olha, eu não tinha percebido que era para combater a masculinidade. Eu estou cá para isso, Red, eu estou contigo. Vamos, contra a masculinidade. Contra a masculinidade, vai. Contra a masculinidade. Contra a masculinidade. Porque existem pessoas que ainda têm uma masculinidade forte, que é basicamente isto. e para eles faz quase uma certa confusão ter um filho homossexual. Percebi mal, desculpa. Eu não percebi nada. Percebi mal. Foi erro meu. Não estou contra. Desculpa lá. Vai haver pessoal a criticar, mas parece que isto fere um bocado o orgulho de um pai com uma masculinidade forte. Pronto, é mesmo isto. É como, por exemplo, eu dizer que quase que dou a minha parte fraca por chorar. É, eu também já estou quase de lágrimas nos olhos. Mas ter um filho gay é como chorar? É isso, eu não sei. Porque perdes masculinidade. Perdes um bocado. Tu é que ficas paneleiro quando tens um filho gay. Estava a perceber? Ah, e choras. E choras. Se tiveres um filho gay e choras, ficas duplamente paneleiro. Choras bastante. Tens um filho gay e choras. É mesmo porque é triste, é mau. E isso é tudo menos ser homem, não é? É isso. Olha, antes um assassino. Pois, isso não é bom. Antes um assassino. Mata também, homem. Há menos um homem que mata, sério, um viking, que ele também diz. Também diz, há certa altura. O que levaram no cu os vikings. Não. Não há vikings que levam no cu. Portanto... Estás a ver? É isto, tu andas a perder no spaces do Twitter. E o rastitas? É o pedófilo. O red live é o... É o amafalda. E a mata patos? É o gay. É o gay. É. E o que come nerda? É. São todos. Acho que são todos. Mas está bem. Isto é ou não é mais interessante do que se anda a passar no PSD? É muito mais interessante. Puta. Agora tem que bazar. Está bem? Claro. Olha, espero que tenhas gostado. Acho que valeu a pena. Como sempre, obrigado, Luana. Sigam a Luana nas redes, hein? Luana do bem. Pá, havia aqui. Há muito mais questões, não é? De facto. Mas nada tão relevante como as questões do mata patos com o red live e o rastitas. Não sei o quê. O que é que temos nós e portanto? Nada de especial. Há uma crise de migrantes na fronteira da Biela Russa e com a Polónia. E na fundamental cimeira sobre as alterações climáticas, o presidente de uma das nações mais poluidoras do planeta adormeceu. Fez um O. Fez um O. Exatamente. Exatamente. O aquecimento global é tão evidente que o Joe Biden passou pelas braças. Eu gostei desta. É que às vezes eu sinto que sou mauzinho, sabem? E acabo até por ficar triste. Triste comigo mesmo, não é? Quando está lá à porta sinto que está na hora de tentar, pá, não digo redimir-me, não digo redimir-me, mas estender a mão a quem? Eu posso ter usado eventualmente para fazer graçolas, não é? E não vou entender a melhor forma de estender a mão. Em forma de brinde. Por isso, e olhando para os 10 meses que ficaram para trás, escolho uma personalidade de quem fiz troço em cada um dos últimos 10 relatórios e a todos eles enviarei com amizade um pack desta edição de Natal da Superbog. Porque é assim que eu sou. É assim que eu sou. Se eu em Janeiro gozei com o senhor da CMTV que entrevistou uma ambulância, é possível. Em Fevereiro gozei com o calado. Talvez. Pode ter acontecido. Em Março fiz piadas infantis com a Patrícia Mamona. Muitos parabéns ao Rior Dongmo, Patrícia Mamona e Pedro Pichardo. Parabéns a todos aqueles que foram fortes o suficiente para não fazerem piadas porcas em envolver os nomes Mamona Pichardo. Posso ter feito. Sem Abril disse ninguém merecia perder a virgindade que opti. Opá. Mas em Maio foi a bomba que foi injusta para comigo. Marina Cabral, onde é que tens o teu globo de ouro? Está com Diogo Batáguas, Diogo. Devolve, Diogo. Então isto fica. É um bocado ela por ela, percebem? Mas eu perdoe. Em Junho posso ter feito pouco do Carlos Aqui Estou, Manuela Cássio Moedas. Em Julho terei cantado de jocosamente um êxito a Cátia Aveiro. É pá, não sei. Latina da Corpo e Alma. Eu sou. Me entrego completamente ao amor. Em Agosto talvez tenha sorrido com o trambolhão de Graça Freitas. E ria a gargalhada no mês seguinte com o candidato Damásio Pila. E mesmo em Outubro, pá, fiz pouco de Marcos Mendes. A todos eles envio com carinho uma prova de amizade. Esta edição especial natalícia da Superboc com um cartão personalizado. Por exemplo, para o Sr. Pila escreverei Obrigado pelas gargalhadas, se pudesse teria votado em si. Vamos enviar a todos, assim que consiga, os seus interesses. Isto aí temos que arranjar os endereços desta rapaziada toda. Não tínhamos de pensar nisto mais cedo, não é? Mas nós os arranjamos e mandamos. Pá, para o Marcos Mendes é uma hora para a SIC. Pois eles entregam, não é? Antes das rubricas mensais. Foi um ótimo mês para o empreendedorismo. Cristina Ferreira vendeu bifanas, não é? E militares portugueses venderam diamantes traficados em África. Nota ainda para os desaparecimentos este mês de Marília Mendonça, cantora brasileira, Rui Oliveira e Costa, antigo deputado e famoso rep do Sporting. Luís Tavares, capitão da Seleção Nacional de Hockey. Ainda Virgil Abelou, diretor criativo da Louis Vuitton. E Frank Williams, lenda da Fórmula 1, fundador da Williams. Vamos às rubricas mensais, então. Vamos a isso, então. Aposta do mês. O Sporting passou às oitavas de final da Liga dos Campeões. Aposto que os adeptos ficaram muito surpreendidos e disseram O quê? A Liga dos Campeões tem oitavas de final? Aposta do mês. Lionel Messi venceu a sétima bola de ouro. Aposto que a carreira de Cristina Ronaldo só vai acabar quando ele tiver 97 anos e estiver na equipa do lar a dizer Eu indo ao penho, eu indo ao penho. Aposta do mês. Fabrizio Miccoli, em jogador do Benfica, foi preso e vai mesmo cumprir uma pena efetiva de 3 anos e meio. Há jogadores que ficam meio perdidos quando acabam a carreira, mas aposto que Miccoli está já a investir na carreira de dirigente desportivo. Aposto ao Calhas. Pá, não é bem ao Calhas este mês. Vai aqui mesmo o Porto. Vai ganhar. Dá para fazer ganhar ou empatar? É. Ganhar ou empatar. Contra o Atlético de Madrid. Vamos embora. Pessoa fixe do mês. Pessoa fixe do mês. Vamos a isso. É. Não sei o nome. Não sei o nome. Pá, se cá está na notícia. Mas eu não vi com atenção. Oi. Foi um polícia que ajudou uma velhota a carregar com as coisas. Eu achei muito fofo. Achei muito fofo. Grande da senhora polícia. Bizarria do mês. É, portanto, uma influencer que vende a sua flatulência em frascos. Hey, guys. Today I'm going to be showing you a day in the life of a girl who sells her farts in a jar. E está rica. Fez-me várias milhares de euros nos primeiros dias a vender pedos em frascos. Mas porquê do mês? Esta senhora é a vocalista dos Breath Against, é a Sofia Urista, olha lá o que é. E urinou em cima de um fã durante um concerto. Me joelho na cabeça. Blá, blá, blá. Frase do mês. E também é bom que todos nós, como sociedade, e isto envolve várias áreas, pensemos nas expectativas e na seleção destes profissionais. Porque, porventura, outros aspectos, como a resiliência, são aspectos tão importantes como a sua competência técnica. Sugestão do mês. Algumas sugestões. Temos aqui o novo de Jorge Palma ao vivo, 70 voltas ao sol. Dário Guerreiro está aí com o mesmo espetáculo, mas tem uma data especial onde vai gravar para a posteridade. Apareçam lá. E já agora processado. Achas que eles fizeram bem processado? Não, mas o que me parece é que tu estás super contente com isso. É uma macacada que tivemos a divertir-nos com isso nos últimos meses. Podem ver também já no YouTube, primeiro episódio. E já agora, pá, uma caneca. Uma caneca. Uma t-shirt. Está aí o Natal, já sabem. Deem dinheiro aqui. Porque... Alguma. Alguma. Estou-te apanhando a curva. Olha, boa. E é isto, malta. Já sabem, Patreon também. Patreon.com barra Diogo Batáguas para contribuírem aqui para as nossas bem divertidas macacadas. Macacada está feito. Já sabem, sigam-me no Instagram e no Twitter também. Basta pesquisar por Diogo Batáguas. Até mais que vai. Tchau. 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 Tchau.